Um salário a mais faz a diferença na vida da Karina. A primeira parcela do 13º já está acabando e a família agora aguarda pela próxima. A gente foi fazer coisas que normalmente a gente não costuma fazer no dia a dia, que é comprar um vestido novo, comprar um brinquedo, e a gente foi tomar um sorvete, a gente foi curtir o nosso 13º, que é coletivo, é meu, mas também é delas, então é bem legal. Esse que a gente espera, a gente espera esse décimo extra para já gastar, e eu gosto de gastar com elas, então eu adorei receber meu décimo terceiro. Quem tem a carteira assinada deve receber o valor integral do décimo terceiro salário até o dia 20 de dezembro, cinco dias antes do Natal, em uma época cheia de gastos e contas para pagar. IPTU, IPVA, matrícula, até mesmo para reajuste, daqui a pouco de aluguel, então já sei que uma parcela do meu décimo terceiro vai ser para esse reajuste, porque não significa que os reajustes do que a gente gasta sejam na mesma proporção do que a gente recebe. Então é bem importante que a pessoa esteja planejada. A organização é essencial, mas o destino do dinheiro vai da prioridade de cada um. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, só 16% dos trabalhadores vão usar o décimo terceiro para pagar contas ou quitar dívidas. Na maioria dos casos, o valor vai para presentes ou então para as comemorações de fim de ano. É preciso ter cuidado para que o que poderia ser um alívio no bolso não se torne uma dor de cabeça. O risco que se corre é eu me comprometer com uma nova compra, com novas parcelas, que vão ultrapassar o valor que eu tenho mensalmente, porque eu já tenho uma estrutura de gastos. Então antes de fazer alguma compra, principalmente se eu for parcelar, eu levar em conta isso. Bem, essas parcelas que eu vou jogar lá adiante, eu vou conseguir me comprometer. E assim, eu vou jogar aqui. E aí